Como vocês sabem, de 26 a 27 de junho, a Praia do Aterro Norte, em Matosinhos, será o palco do quê? Da Galpins Party e podemos anunciar-vos que os bilhetes para o campismo já estão à venda. Pois é, o campismo Orbitur Anjeiras vai receber mais uma vez os festivaleiros da Galpins Party, que ali escolheram pernoitar. Pois é, com acesso à piscina, água quente e todas as condições de um parque de campismo do topo, não é? Será também disponibilizado um transfer gratuito entre o parque de campismo e o recinto para quem apresentar a pulseira do campismo. E já agora, relembramos que Mariana Boa, Armin Van Buren e W&W já são nomes confirmados. Mas foi aqui muito inglês, confirmados no festival. É bom verão, não é? Olha, ainda bem que ficaste tuas com os nomes difíceis. Por exemplo, nós a live foram confirmados os London Grammar. Disse bem a bem. Olha, parabéns, Ana. Pronto, eles vão estar no festival no dia 9 de julho, no palco Sagres, portanto, comprem bilhetes. Não me esqueci, eu estava a fazer. O quê? Estavas a beber água. Sem água. Sem nada lá dentro. Olha, por acaso, eu estava a beber água. Enfim, vamos continuar. Para além da Ariana Grande, Lizzo, Billie Eilish, Demi Lovato, Blake Shelton e Gran Stefani. Agora, ficamos a saber também que o rapper Tyler The Creator vai ser um dos performances da noite dos Grammys. Também se soube agora que nesta entrega de prémios está a ser preparado um grande tributo ao rapper falecido no ano passado. Nipsey Hussle. Exatamente. Grande Nipsey Hussle falecido. Esta será a gala número 62 dos Grammy Awards e acontecerá em Los Angeles no domingo 26 de Janeiro. É verdade.